São José Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Brinde alegres cantemos, a Deus temos louvor. São José exaltemos, sempre com mais perdão, São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Nossa grande valia, venha nos socorrer Com Jesus e Maria, ó, possamos morrer São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Lúcia, abroreiro, acampado com fé Nosso novo empenho, venha após São José São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Somos povo operário, trabalhando com as mãos São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror São José, abraz nosso amor, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror São José Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Obrigado.